Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou hoje proposta que simplifica a importação de produtos à base de canabidiol para uso pessoal. Agora, para importar o produto, será necessário apenas a prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde. Antes, havia a exigência de outros documentos. O objetivo da ação é simplificar o processo e reduzir o tempo de análise dos pedidos, que vem crescendo em função do aumento da demanda pelo produto. Atualmente, a análise de cada pedido dura, em média, 75 dias. Os pedidos e os prazos de análise seguem aumentando. Como relatado, as ações já implementadas não foram suficientes para agilizar as autorizações para importações de produtos derivados de canábis por pessoas físicas. E, como conseguinte, os prazos beiram atualmente 75 dias. Ainda sobre saúde, a Anvisa anunciou o recolhimento de lotes do medicamento cloridrato de ranitidina. A repórter Raquel Sets tem os detalhes. Essa ordem de recolhimento é para alguns lotes do cloridrato de ranitidina do laboratório AXE. Na segunda-feira, o laboratório Medley, que também fabrica o medicamento, já havia anunciado o recol de alguns lotes pelo mesmo motivo. Uma possível contaminação por uma impureza de nitrosamina, conhecida como NDMA, que pode causar câncer. É bom a gente deixar claro que essa substância não faz parte da fórmula da ranitidina, mas durante o processo de fabricação em laboratório, ela pode acabar sendo formada sem querer e contaminar o medicamento. A ranitidina é um remédio muito usado para o tratamento de úlcera gástrica e, por isso, essa possível contaminação causa tanta apreensão. Se o consumidor comprou cloridrato de ranitidina desses lotes que podem estar contaminados, ele tem direito a devolver o medicamento sem custo nenhum. E aí ele pode optar ou por receber o dinheiro de volta ou por trocar por um produto de um lote seguro. De São Paulo, Raquel Sets para o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro participou na tarde desta quarta-feira de uma reunião com os secretários de Segurança Pública dos Estados. Eles apresentaram algumas sugestões para aumentar as fontes de recursos destinados à segurança pública, como a isenção de IPI para equipamentos de segurança. Também sugeriram medidas para dificultar a ação de criminosos dentro dos presídios, por exemplo, cortar o sinal de celular próximo às unidades prisionais. Além disso, os secretários propuseram a criação de um Plano Nacional de Segurança Pública com a participação dos Estados. O presidente recebeu as sugestões e afirmou que irá analisar os pedidos e dar a resposta o mais rápido possível. Esta edição do Governo Agora termina aqui. Voltamos amanhã. Uma boa noite para você.